Meu nome é Marcos e hoje vamos falar alguma coisa sobre as projeções temáticas. As projeções temáticas podem ser vistas sob o ponto de vista qualitativo, quantitativo, por exemplo. A finalidade é chamar a atenção do leitor para algo que eu preciso demonstrar. E para isso nós utilizamos uma técnica, uma técnica de distorção chamada anamorfose. Então vamos colocar primeiro a finalidade. Finalidade, demonstrar um determinado fato sob o ponto de vista. Quantitativo ou qualitativo. Preste atenção, se eu quero chamar a atenção para um determinado fato, é evidente que eu vou distorcer essa área. E ao distorcer, eu utilizo uma técnica chamada anamorfose. Para isso, utilizamos a técnica da anamorfose. Que distorce a área para demonstrar um fato. Exemplo. 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 Unidos. Eu distorci a China, ó! Justamente para chamar a atenção de um fato, concentração populacional no mundo. A isso nós damos o nome de carta temática ou mapa temático quantitativo, utilizando a técnica da anamorfose, para chamar a atenção para este item aqui. Muito obrigado pela sua atenção.